Música Olá, time Brasil. Congratulations on your 15 years for the last time of incidents. Segurança no trabalho, não é somente sobre evitar acidentes. Que todos nós sabemos que temos a autoridade e responsabilidade para parar qualquer trabalho quando não nos sentimos seguros em continuá-los. É estar sempre atento e vigilante. É mitigar os riscos da sua área de trabalho. E eu contribuo para a PPS Brasil disponibilizando procedimentos e treinamentos. Participando efetivamente dos protongas disponíveis. Seguindo todos os procedimentos de segurança e valorizando o nosso asset mais importante, as pessoas. Sendo comprometida em atender as expectativas dos nossos clientes. E oriento que toda a minha equipe faça o mesmo de forma a sempre conseguirmos tomarmos as melhores decisões. Padronização e disciplina. 15 anos sem acidentes. Maravilhosa demonstração que zero é possível. Parabéns! Thank you for 15 years being a LTI 3. Obrigado. Parabéns! Obrigado! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto